Viu? Eu sei o que dá pra escolher esse gorói Lá no ônibus Dá pra escolher essa bebida lá no ônibus É? Beber isso em um ônibus Tá? Tá no cão, nenê? Tá no cão Tá no cão Tinha muita raia da cabeça Bora Você leva o gorói pra nós? Hã? Leva